E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulino, bem-vindo, segundo vídeo do dia, saiu o negócio, o São Paulo se pronunciou de novo em relação ao VAR do jogo do Ceará, por causa da linha torta, muita gente tinha comentado aqui, se chegaram a comentar no vídeo, que a linha tava torta, que a hora que toca na cabeça do jogador do Ceará não tá, não é a posição que tem que tá, uma confusão danada, já vou explicar de novo esse vídeo, e já vou falar também sobre o, vou mostrar de novo esse lance, a gente vai analisar e vai falar mais que o São Paulo tá protestando, que eu acho importante protestar, vou explicar pra vocês porque que eu acho importante aqui sobre aquilo de poder de bastidores, né, que a gente sempre fala que não tem nada a ver com se beneficiar, não tem nada a ver, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso aí. Eu quero falar pra você antes só do split, o nosso, o split que é o joguinho de futebol manager, né, que você clica no primeiro link da descrição do vídeo, você baixa de graça, e funciona assim, você pode fazer o seu time, você faz o seu time, escolhe os campeonatos que você quer disputar, Champions League, Libertadores, todos os campeonatos legais que você quer disputar, e aí você faz o seu time, monta o seu time. Você chama os seus amigos pra participar, a cada rodada, não é campeonato, é por rodada, você vê que os jogadores que fizeram mais pontos, você ganha a rodada, então é legal pra caramba, eu sempre gosto de oferecer presentes aos amigos do canal, presentes como você não tem que gastar dinheiro nessa situação, como as coisas estão complicadas, então esse game é de graça, você pode, esse futebol manager é de graça, você que gosta, que curte esse tipo de jogo, pra mim tudo relacionado a futebol é interessante, então conheça, clique no primeiro link da descrição e você vai conhecer e tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Gente, eu falei no vídeo da manhã sobre a aposentadoria do Hudson, proposta pra um goleiro lá do São Paulo, uma renovação de contrato, aí números preocupantes do time fora de casa e principalmente quando o time cai de produção no segundo tempo, e aí alguns, o pessoal comentou o lance do Hudson, né, e eu gravei até um vídeo pra membros, só pros membros, não aguentei falando dos perebras que a gente tem que aguentar, então vai entrar naquele esquema da janelinha pra você, que você gosta de, tem a oportunidade de clicar aqui pra você assistir, se você gosta dos dois vídeos por dia, se não deu tempo de assistir o da manhã, entra aqui, tem todas essas informações aí, tá bom? Só falar rapidamente sobre o Marcos Felipe, o Cazares desmentiu, disse que não tem negociação nenhuma com o goleiro do Fluminense, só que aí, o Cazares dificilmente ele vem a público para desmentir, ele até falou lá no Grande Círculo, né, a gente falou que ele disse que não desmente toda hora, senão ele vai ter que ficar o dia inteiro desmentindo situações, mas em todo caso, ele falou que não tem negociação com o Marcos Felipe, não tem negociação, não teve nenhuma conversa com o Marcos Felipe, mas as informações dizem os bastidores que o São Paulo tá correndo sim atrás de um goleiro. Deixa eu dar informação rapidinho, uma notícia ruim sobre o futebol feminino, as meninas do Sub-20 estrearam hoje, fizeram a primeira partida semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, foram jogar lá no estádio da Gávea contra o Flamengo e perderam pro 3x1, de virada, as meninas saíram na frente e tomaram a virada, e agora tem o segundo jogo na quinta que vem, 3 da tarde, lá em Cotia, então tô de olho, pode passar as informações do futebol feminino pra vocês também, tá? A gente vai ter vários desfocos pra partida contra o Havaí e a boleda jogando na seleção equatoriana, pode ser que pide uma vaga pro Miranda, o Miranda que tem uma, não disputou ainda nenhum jogo pelo Campeonato Brasileiro, mas é um que agora vai ter chance de se firmar, pode até se firmar, porque perdeu espaço, principalmente no Campeonato Brasileiro, pro Diego Costa, né? Ele fez só 3 jogos contra times da Série A esse ano, o Miranda, ele jogou contra o Bragantino, uma atuação desastrosa do Miranda que tem no primeiro jogo, lembra? São Paulo perdeu, então virou, depois tomou a virada, perdeu de 4x3, jogou contra o Santos, esses dois jogos pelo Campeonato Paulista, e jogou contra o Juventude pela Copa do Brasil. Mas na Sul-Americana, ele é um dos jogadores que mais jogaram. Ele tem ao todo 428 minutos e participou de 6 jogos. Pra você ter uma ideia do quanto o Miranda perdeu espaço, ele não jogou nenhum jogo do Campeonato Brasileiro. No ano passado, ele foi titular de 36, das 35 partidas que ele jogou, ele foi titular em 35. Então, não, na verdade é o seguinte, das 45 partidas, ele foi titular, jogou 46, só uma que ele entrou depois. Então, ele perdeu o espaço, porque essa saída de bola do Rogério Senne, que ele gosta do lazarenta, do zagueiro construtor. Mas, se existir a possibilidade do Rogério continuar com 3 zagueiros nesses jogos que o Arboleda vai ficar fora, o Arboleda vai ficar fora contra Havaí, Curitiba e América, se o Rogério Senne jogar com 3 zagueiros, ele pode jogar, o Miranda pode jogar. E aí, eu acho que ele vai ser, o Rogério Senne deve colocá-lo, até pra ver se vale a pena não renovar o contrato, o contrato do Miranda acaba no final desse ano, sinceramente, eu não sei, gente, sinceramente, eu acho que pela bala que ganha, pelo que tá produzindo, reserva de luxo, ganhando a grana que o Miranda ganha, não sei, eu não renovaria o contrato do Miranda, não. Mas vamos ver como é que vai ser o comportamento do Miranda nesses jogos, aí se ele realmente entrar, né? E pode ser até no esquema com linha de 4, por falta de opção, ele jogue. Mas a gente vai, vamos ficar de olho, quero saber a sua opinião sobre o Miranda, você acha que já acabou? Obrigado. O meu medo é que o Miranda se transforme no Mernani, sabe? Que ganha uma fortuna e não consiga corresponder dentro de campo, e aí vai acabando com a imagem que ele tem, pra mim, pelo menos ele tem ele em mais alta conta, aliás, essa camisa tá escrito Miranda atrás, mas eu acho que, pelo que ele tá entregando, é muito pouco, não renovaria, só se baixar muito o salário, o que eu acho que isso não deve acontecer. Outro zagueiro, falando em zagueiro, o Diego Costa, que recuperou o bom futebol, né? Falou-se pra TNT Sports, disse que as críticas fizeram com que ele amadurecesse como jogador e como homem, que ele sonha em vestir a camisa, em ser campeão pelo São Paulo, ser campeão de Libertadores, ser campeão de Copa do Brasil, beleza. Mas é, e aí eu escuto muita gente falar assim, ah, Diego Costa deu a volta por cima, ah, o Igor Gomes deu a volta por cima, o Nestor deu a volta por cima. Eu faço uma pergunta pra você, queria que você respondesse. Deu a volta por cima aonde? Tomaram quatro tapas na cara na final do Campeonato Paulista, deram a volta por cima, porque se firmaram, agora o Diego Costa melhorou, o Nestor fez gols nos últimos jogos, o outro Everton, o Igor Gomes jogou um outro jogo bem. Pra vocês, esses caras deram a volta por cima já? Pra mim, ninguém deu a volta por cima de nada. Nenhum jogador do elenco deu a volta por cima depois daqueles quatro tapas na cara que levou na final do Campeonato Paulista. Pra mim, esses jogadores que são criticados, pra mim, esses caras só vão dar a volta por cima daquela vergonha, que eu não esqueci, aquele vexame que a gente passou no Allianz Parque, pra mim, esses caras só vão dar a volta por cima como forem campeões. Caso contrário, não tem volta por cima nenhuma. O Diego Costa começou bem, lembra? Foi campeão em 2019 da Copa São Paulo, junto com o Anthony, subiu, chamado pelo Diniz, começou bem, teve aquele lance com o Jô lá, que ele teve personalidade e tal. Depois, o maldito zagueiro construtor entregou em vários jogos, quando pensa que é o Beckenbauer, ele se prejudicou muito por achar que era mais craque do que era, e agora se firmou porque ele tá jogando bem como zagueiro, né? Zagueiro. Quando ele inventa de ser zagueiro construtor, pra mim, pessoalmente, é um pesadelo. Mas não deu a volta por cima de nada ainda. Não ganhou nada, não conquistou nada, e pra mim, na minha bochecha, ainda estão ardendo aqueles quatro tapas na cara que a gente levou no Allianz Parque. Então, sinceramente, não vejo nenhum... Ah, deu a volta por cima. Pra mim, ninguém deu a volta por cima. Não só ele, não. Nenhum jogador do São Paulo não deu a volta por cima de nada. Sobre o time, essa semana meio xoxa de notícia, de treinamento, o Rogério tá preparando o time com esses desfalques todos, né? Talis Costa e Nicão, com problemas no tornozelo, não devem jogar. O André, o Andrés Colorado, é o que tá mais perto de voltar, deve estar à disposição na quinta-feira contra o Curitiba. Tá se recuperando de lesão muscular, fez trabalho com os fisioterapeutas ali. O Talis Costa e o Nicão devem demorar. O Sara, só no segundo semestre, ninguém fala mais do Sara. E a gente tem o de Soque do Arbolenda, que eu falei pra vocês. E o Rafinha e o Igor Gomes, que estão suspensos. A boa notícia é que o Alisson, que cumpriu suspensão contra o Ceará, tá de volta e deve ser titular. Vamos mostrar de novo, então, o lance do VAR, pra gente discutir? Porque o que aconteceu foi o seguinte, ó. O São Paulo reclamou, o que muita gente, muitos de vocês falaram, que a linha tá torta. O São Paulo reclamou. Eu vou rodar aqui enquanto a gente, enquanto eu falo, tá? Vai tá com áudio, né? Mas deixa, vamos ouvir aqui como é que tá. O São Paulo disse que a linha tá torta. Ó, já fala, já explica. Vamos ver de novo, ó. Eu vou. Possível impedimento. Eu desvio no meio. Bom, a gente já ouviu. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou tirar o áudio. Eu vou. Se não ouvir, ele vai ficar muito longo. Eu vou tirar o áudio aqui e a gente, eu vou falando o que aconteceu, por que o São Paulo tá reclamando, tá? O São Paulo entrou, vocês lembram como aconteceu, né? O São Paulo tava com, reclamou, por que que tava demorando pra divulgar o lance? E aí, reclamou, geralmente a CBF divulga na segunda-feira, não tinha divulgado, o São Paulo pressionou ontem de manhã, ontem à tarde divulgaram. E agora o São Paulo tá reclamando dessa linha que tá torta. E reclamando também que nessa hora que o cara toca de cabeça, que é importante pro lance, né? Também tá errado na hora que eles frisam e tá reclamando da linha torta. O que que eu queria falar isso pra vocês? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer, no máximo, vão ficar de olho no juiz, não vai acontecer nada. Mas por que que eu acho importante? Porque tem que encher o saco. É assim que você começa a recuperar o poder de bastidor. Que poder de bastidor não é você se beneficiar, não é que os juízes sejam desonestos pra você ser beneficiado. Ninguém tá pedindo isso aqui e isso não é poder de bastidor. Poder de bastidor, pelo menos na minha concepção, é o clube ser respeitado. É o clube ser respeitado por confederações, por arbitragem, por emissoras de televisão. É o clube ser respeitado. Então ninguém tá pedindo pra ser beneficiado, não. Ninguém tá pedindo pra o juiz ajudar o São Paulo. Só que às vezes seja respeitado. E através desse tipo de cobrança, encher o saco pra ter o áudio, divulgar o áudio, agora tá enchendo o saco dessa linha torta aí que fizeram. Tem que encher o saco mesmo, é isso. Tem que mostrar indignação, tem que mostrar que tá errado, tem que apontar os erros. Eu acho que é assim que você ganha, vai recuperando o poder de bastidor. Lembra que no vídeo de ontem eu falei, né? É um negócio que demora anos, você vai perdendo com o passar do tempo. E demora um tempo também pra você recuperar esse poder de bastidores. Eu acho que uma das maneiras de se recuperar o poder de bastidores é justamente fazendo isso. É justamente cobrando, é justamente enchendo o saco pro São Paulo voltar a ser respeitado. E aí o cara deu o gol. Então essa é a minha opinião, eu não vou mudar a minha opinião. Eu acho que tem que brigar mesmo, tem que encher o saco. Mesmo que efetivamente não vá acontecer nada. Mesmo que efetivamente não vá mudar nada. O São Paulo foi prejudicado. Mas é importante que se cobre, que se atormente CBF, Comissão de Arbitragem, pra gente conseguir voltar a ser respeitado novamente. Quero muito saber a sua opinião, tá bom? Ó, amanhã tem vídeo de meio-dia. Lembrando pra hoje um cara falou assim, é, tá no Instagram. Ai, vídeo todo dia, duas vezes. Dá uma parada. Eu falei, amigão, senão você não assistia. Você não é obrigado a assistir. Ninguém, espero que ninguém esteja colocando um revólver na sua cabeça pra você assistir dois vídeos por dia. Eu, se eu pudesse, fazia três, quatro. Eu não consigo, não dá tempo. E só um recado, eu tô gravando esse vídeo agora às seis horas da tarde, que eu tenho compromisso à noite, mas a gente tem um compromisso aqui também. Então, às oito horas, o vídeo é postado. Se acontecer alguma coisa muito importante, eu falo no vídeo de amanhã, meio-dia, tá bom? Se inscreve aí no canal, por favor. E também, gente, não é nenhum sacrifício. Ai, que sacrifício vir aqui, gravar dois vídeos por dia. Não, é um prazer. Hoje eu gravei o vídeo do meio-dia, gravei o vídeo pros membros, tô gravando aqui pra vocês, eu tive um tempo à tarde pra poder separar as notícias. Pra mim não é nenhum sacrifício, não vou fazer um tipo aqui, nossa, estou me matando de trabalhar pra fazer três vídeos por dia. É um prazer. E pra quem acha que é muito, não assiste. É só assistir os vídeos que quer assistir, tá bom? Se inscreva no canal, deixa seu like, eu sempre esqueço de pedir pra ajudar na divulgação, no crescimento do canal, se ajuda bastante. 430 mil inscritos, 440 mil inscritos é aquela camisa de goleiro. E eu mostrei no vídeo da manhã também, a São Paulo Mania tá com uma promoção limitada, edição limitada da camisa número 15 do Profeta. Tá no vídeo da manhã que deve entrar neste momento aqui na janelinha, tá bom? Momento Maguila, Thaís e Gabriela Santos da Climação, Denis Falcão e pro filho Davi de Uberlândia, e pro Henrique e pro Theo, irmãos lá de Dracena e São Paulo. Te vejo amanhã, meio-dia, aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Ó aqui a janelinha aqui pra entrar o vídeo da manhã. Clica aí, você já assiste. Forte abraço, tchau. Tchau. Tchau.